Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, hoje eu trago para vocês, olha, uma receita de colorau caseiro batido no liquidificador sem dar muito trabalho e bem temperado, olha só que coisa linda que ficou esse colorau vou estar explicando passo a passo para vocês, deixando escrito na legenda, espero muito que vocês gostem fica juntinho comigo para aprender a fazer esse lindo e delicioso colorau gente, isso aqui dá sabor em tudo, faz a sua comida ficar aquela comida cremosa, olha, que maravilha de colorau então fica juntinho comigo para aprender a fazer esse colorau caseiro Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar aqui preparando um colorau bem simples, tá? aqui eu já retirei tudo, né? Deboei, gente, é um montão e quando você retira assim, olha, da casquinha que eu vou estar mostrando no começo e depois para vocês, não rende muito, tá? por isso que essas coisas estão caras e eu vou estar preparando minha gordurinha de porco outra dica que eu quero dar para vocês, gente, quando vocês for fazer a banha de porco de vocês, olha ou vocês comprarem, né? Que essa daqui eu faço caseira, vocês prestem atenção que a banha de porco ela tem que ficar bem assim, ó, macia como se fosse uma manteiga que a gente vendendo aí banha que nem parece ser banha, tá? Hoje em dia muitas coisas falsas por aí aí eu vou estar colocando aqui, ó, o orucu, né? Para virar o colorau aqui e vou deixar torrar um pouco e hoje eu vou estar fazendo diferente, fazer com frocão de milho porque é a mesma coisa que o fubá, como vai ser batido no liquidificador aí não tem problema nenhum aí eu vou deixar aqui quando começar assim, ó, dar uma estouradinha aí eu coloco o fubá vai começar a torrar assim que começar a soltar a tinta, olha, tá vendo? Olha vai soltando toda a gordura, ó, e começou as bolinhas a pular, ó aí eu coloco aqui e vou mexer até ficar bem crocante já pode estar colocando aqui, ó, orégano, salsinha, tudo desidratado aqui junto que depois daqui eu vou deixar esfriar para estar batendo no liquidificador esse é o modo hoje em dia mais simples porque antigamente tinha que bater no pilão, né? Eu já fiz muito isso mas todo mundo ficava bem musculoso, forte, ninguém era gordinho, né? não pode parar de mexer quanto mais você mexe, mais vermelhinho ele vai ficando, ó depois quando sentir que está bem entorradinho, ó como se fosse uma farofa, ó, bem entorradinho aí vocês podem desligar para depois estar batendo no liquidificador mas tem que bater ele frio quando estiver quase pronto, de eu desligar o fogo eu coloquei aqui, ó cinco colheres bem cheias de chimichurri para já ficar o meu colorau com sabor aí é importante dar uma torrada aqui junto também para durar por bastante tempo o seu colorau que cheirinho gostoso que já está subindo pronto, meus amores, desliguei o fogo, tá? o fogo não pode estar muito alto, não pode parar de mexer fiquei aqui fazendo esse processo de mexer durante oito minutinhos, ó e olha, está bem sequinho, ó aí depois eu vou colocar um pouco de sal está batendo no liquidificador e vou mostrar para vocês o resultado final vale muito a pena fazer isso aqui está as casquinhas do ouro pum, ó que eu tirei todo, tá? aí você abre assim, ó, as embalagens assim, ó e vai fazendo assim, ó, com a mão, com a coisa e vai soltando todas as bolinhas sementes de dentro e olha a quantidade que eu debulhei, né? muita coisa mas não rende, deu só esse pouquinho só que na hora de fazer vale muito a pena porque acaba rendendo, né? meus amores, já tinha começado a bater, tá? pensei que estava gravando, não estava mas é muito simples, tá? é só colocar no liquidificador, bater eu vou colocando assim, ó, aos poucos vou colocar no liquidificador, né? vou passar uma dica para vocês também vocês podem estar acrescentando aqui, ó pimenta aquela pimenta calabresa seca pode acrescentar cominho, tá? para vocês, se forem fazer tempero apimentado aí vocês podem dividir aqui, ó e fazer um tempero apimentado coloquei também eu coloquei aqui meia xícara de chimichurri orégano e um pouco de salsinha desidratada, tá? coloquei meia xícara de cada aí estou batendo tudo junto que já vai ficar temperado aí depois só vou acrescentar um pouquinho de sal porque ajuda a conservar mais o colorau e olha a quantidade que ainda tem vou terminar de bater e fazer a mistura agora o último aqui, tá? eu vou estar colocando meia xícara de sal para bater junto meu Deus, olha que colorau mais lindo e mais cheiroso gente, olha como que rendeu o meu colorau é só fazer a misturinha dos temperos que rende bastante gente, eu faço isso daqui, ó a minha filha é apaixonada por os temperos caseiros que eu faço eu mostrei para vocês no outro vídeo como que eu fiz o tempero do peixe eu vou pegar aqui até para mostrar para vocês olha, esse aqui é o tempero de peixe, gente olha que maravilha, ó é muito bom fazer tudo caseiro em casa, ó aí depois eu vou estar fazendo um de camarão para vocês verem só de camarão com uma especiaria e aqui ficou o resultado final desse colorau maravilhoso, ó pena que não dá para vocês sentirem o cheirinho primeiro que foi feito na gordura de porco tem gente que faz ali no óleo, tá? coloca muito óleo e feito na banha de porco fica melhor ainda e é sempre bom acrescentar o sal porque dura por muito tempo tá bom? espero muito que vocês gostem de mais um vídeo aí, ó de tempero caseiro para vocês feito com muito amor e carinho beijo no coração de todos vocês que Deus abençoe rica e abundantemente a todos